Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o nosso lindo Torinho respirou aliviado e levou a melhor contra o curso chato nessa quinta-feira, mesmo com o IPCA 15, que veio acima do esperado. Mesmo com a inflação oficial, a prévia da inflação oficial, esquentando mais do que todos achavam. O que terminou pesando na bolsa boa parte do pregão. Mas as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Washington, na parte da tarde, trouxeram alívio e fizeram o Ibovespa B3 fechar em alta. Haddad disse que as medidas em estudo pela equipe econômica não são para reformular o arcabouço fiscal, mas sim para reforçá-lo, fortalecê-lo. Enquanto Campos Neto alertou que existe um certo exagero em como o mercado está precificando os ativos hoje em dia e que vê o Brasil melhor do que a média enxerga. As falas puxaram os pesos pesados da bolsa, como Vale, Petrobras e Itaú. O destaque do dia fica para as ações da Tesla, que dispararam mais do que 20% depois da empresa divulgar um lucro espetacular no terceiro trimestre e também com a esperança de que o pior para a empresa ficou para trás. O Elon Musk também prometeu que as vendas vão aumentar mais do que 20% no ano que vem. A fortuna do fundador da Tesla, CEO também, o Elon Musk, aumentou mais do que 25 bilhões de dólares hoje. O homem mais rico do mundo se aproximou ainda mais de se tornar o primeiro trilionário do planeta. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,6% de alta, de volta aos 130 mil pontos, aos 130 mil e 66 pontos para ser exato. Já o dólar, que durante o dia subiu, bateu 5,73, depois foi arrefecendo com as falas, né? Virou e terminou no campo negativo, caindo 0,4%, valendo 5 reais e 66 centavos. Eu sou o Pablo, boa noite! Ai, Turinho! Ai, Turinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.